Olá pessoal, tudo bem? Respondendo alguns pedidos aí do canal, eu vou fazer um vídeo bem rápido mostrando como configurar o Babel.js para trabalhar com o Node.js Express. Então, a gente vai fazer uma aplicação bem rápida só, mas bem simples, e vamos instalar e configurar o Babel. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu estou aqui no site do Babel. Então, aqui o Babel, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a tradução, a compilação do código JavaScript normal da versão atual para uma versão mais nova, que ainda não é aceita, por exemplo, pelos motores ou pelos browsers. Então, você vai aqui na documentação, na parte de plugin, tem o que é chamado de presets, que basicamente vão fazer com que seja feita uma tradução numa determinada versão. Então, entrando aqui, pessoal, o que eu quero fazer aqui, basicamente, é isso. Então, entrando aqui, pessoal, escolhe um lugar para criar uma pasta, né? O que você vai fazer? Criar uma aplicação, no meu caso, eu criei o Node.js-is6, que é o ECMAScript 2015. Vou entrar na pasta npm init, preencher as informações aqui para criar o nosso package.json. Em outros vídeos do canal, aqui, com Node.js, etc., vocês podem ver mais detalhes da utilização, criar uma aplicação. Aqui, eu só vou criar um servidor rápido no Express, com a anotação do ES6, e fazer a configuração dessa nossa aplicação, para que tenha essa conversão. Então, seguindo aqui, ele criou o package.json. A gente pode abrir aqui o nosso Visual Studio Code, abrir o folder da nossa aplicação, Node.js-is6. abrir o nosso terminal integrado, e o que a gente vai fazer aqui, eu vou até aumentar um pouco, é fazer algumas instalações de algumas bibliotecas, que aí nós vamos utilizar. Então, npm install, ou npm i, babel cli, babel preset, ES, que é o ECMAScript 2015, e o Node.js, para que a gente inicie sem a necessidade de ficar reiniciando aqui, toda vez que a gente faz uma alteração no arquivo, tá? Não vai ser muito utilizado aqui, mas tudo bem. Traço, traço, save, dev, né? Porque a gente só precisa dessa tradução, que é essa compilação dos códigos em ES6, para o que seja entendível pelos motores de execução, a gente só precisa em desenvolvimento, porque depois a gente gera o arquivo, ele já gera funcional. Bom, beleza. Vou fazer um npm i, menos menos save express, que a gente vai fazer uma aplicação do express. Então, aqui em documentação, existe um arquivo chamado babel.rc. Esse arquivo, basicamente, ele vai dizer quais são os presets que nós vamos utilizar. Então, vou diminuir aqui um pouco, agora. Tem alguns exemplos e tal, vale a pena vocês darem uma lida aqui nessa documentação. Tanto a parte de plugins, quanto a de presets do babel.rc, elas são bem simples, não é uma documentação muito comprida. Então, vamos criar um arquivo aqui, chamado .babel.rc. E aqui dentro, a gente vai criar o nosso preset, que, na verdade, é um plugin, né? Colocar o nosso plugin, dois pontos, abre, não é chaves, na verdade, desculpa aqui, pessoal, é colchetes, porque é um array. É, nossa, de novo, desculpa aqui, isso, o vetor IS2015, para dizer que a gente quer que a compilação seja feita a partir daí. Bem simples, pessoal, vocês já vão entender como ele funciona. Vou criar o nosso index.js, para fazer a nossa configuração em IS6 do Node.js. Você vê outro vídeo aqui, no Node.js, eu não utilizei essa anotação. Na anotação normal, o que acontece? Você vai fazer um require, por exemplo, chamando o express, por exemplo. Esse é, normalmente, o que você acaba fazendo. Mas a gente vai utilizar a anotação IS6, que é, basicamente, a mesma que a gente utiliza quando desenvolve em React, por exemplo. Então, import express, from express, criar nossa constante app, inicializar o express. App.get, para criar a nossa primeira rota, né? Request e response, também usando o arrow function. Has.send, e colocar um valor qualquer aqui, hello, express, com IS6, ponto. Basicamente, utilizando a já anotação de IS6. App.listen, porta 3000, né? Normalmente, o que a gente utiliza é um arrow function, só para dizer que inicializa o servidor. Um callback bem simples aqui. Express running, server running. E aí, a gente pode colocar a porta, né? A gente está usando esse backtick aqui, então, só vou criar uma constante com a porta aqui em cima. Para ficar mais legal. E aí, a gente utiliza a porta no listen aqui, a nossa variável de porta. E a gente pode utilizar aqui o nosso template com $, abre e fecha a chave port. Que vai ser concatenado. Utilizando as notações, bacaninha. Arrow function também. Aí, o que acontece? A gente pode criar aqui um script de start. E aí, a gente vai utilizar o node mon, o index js. E aí, tem o menos menos exec, babel node, traço e, espaço js. Basicamente, ele vai fazer essa transpilação. Não sei exatamente qual que é a palavra que eu poderia usar. Vamos dizer compilação, mas ele, na verdade, não é uma compilação. Mas, acho que é a melhor palavra, compilação. Você pode ver que ele deu um erro aqui para a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está falando que ele tentou resolver o babel RC. E eu acho que eu cometi um erro aqui. Deixa eu ver, me dá um segundo aqui, pessoal. O que está errado? Minha configuração. Deixa eu dar uma olhada na documentação. O melhor lugar para a gente ver se está certo ou não é na documentação. Aqui, todas as bibliotecas estão aqui. SIS 2015. Eu acho que o problema aqui nesse babel RC. Vamos dar uma olhada aqui nos plugins, pessoal. Dar uma olhada nos presets. A gente está usando 2015. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Preops. Cara, já descobri, pessoal, o que está errado aqui. Na verdade, não é plugins, né? Na verdade, é preset. Então, desculpa o erro aqui, pessoal. Só limpar aqui. E, na verdade, é preset. Então, não é plugins. É preset. Preset. Aí, a gente pode fechar aqui. Inicializar de novo. Start. E, voilà. A gente tem o nosso servidor. Utilizando o IS6 no Node.js. Pessoal, se você gostou do vídeo, ele é um vídeo bem simples. Deixe o seu like aí. Compartilhe nas redes sociais. E, aproveita e se inscreve no canal, se você ainda não estiver inscrito. Aqui, só reforçando. Nós utilizamos as duas bibliotecas aqui. Bebel.clay, Bebel.preset e S2015. Node.mon também. Criamos o arquivo Bebel.rc. Onde a gente coloca o preset de S2015 para fazer a transpilação. Ou transcript. Ou compilação. E colocamos a nossa linha de start com o exec. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.